Oi, amores! Vocês vão ouvir agora a minha nova música, Tem Outra Alguém. Eu espero que gostem e não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam que tá vindo clip novo. Beijo! Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente. Você tá aqui, mas eu continuo carente. Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado. Era bem melhor quando éramos só namorados. É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar. Sinto aqui um pouco, precisamos conversar. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente. Você tá aqui, mas eu continuo carente. Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado. Era bem melhor quando éramos só namorado. É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar. Sinto aqui um pouco, precisamos conversar. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem Outra Alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações